A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos 24 a 30. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram, Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu, foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram, queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu, não, pode acontecer que arrancando o joio arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita direi aos que cortam o trigo, arrancai primeiro o joio e o amarrai em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Caríssimo irmão, caríssima irmã. Pode acontecer que quando você vive numa comunidade cristã, numa paróquia, ou num movimento, ou algum grupo de igreja, talvez você tivesse uma expectativa de que ali fossem todos como anjos do céu, tocando harpa. Na realidade, você percebe que existe ali a maldade, o egoísmo, e que as pessoas podem aprontar as coisas mais inexplicáveis da própria vida. E como às vezes nos dói, e eu escuto as pessoas dizendo assim, ah, mas eu não imaginava que existissem outras coisas na igreja. Ainda bem que você não imaginava. No entanto, onde existem as pessoas humanas, está ali também o mistério do pecado. Está também a presença do joio. Podemos aprender muitas coisas, não ser precipitados. Porque senão, a gente corta a cabeça das pessoas. E não sendo precipitados, nós vamos superar o julgamento. A tendência que temos, de querer controlar tudo por nossa conta, esquecendo-nos de que Deus é que controla o seu mundo, Deus é que toma conta dele. Deus é que é o Senhor da história das pessoas e o Senhor dos acontecimentos. Se nós nos colocarmos com clareza diante de Jesus, poderíamos ter a paciência necessária, ter a certeza de que Ele é capaz de extirpar o mal, de nossa parte, buscar o perdão, buscar a reconciliação, buscar a conversão. É a palavra de vida eterna. A SITÕES Emotion